Todo dia, sem exceção, todos os dias eu vou me deitar como se ela fosse me desejar. Mesmo que não aconteça nada, mas eu estou todos os dias preparado para ela. Brasil, Brasil, ele é jornalista, apresentador, ex-ator e dono de uma voz de galã de cinema. Mas, queridas, não fiquem felizes, pois ele tem um casamento, sei lá, de 100 anos. Casamento de dar inveja em muitas pessoas. Estou aqui com ele, dono dessa voz maravilhosa, e veja o nome que você não sabia. Luiz Gonzaga César Filho! Tudo bem, Cíntia? Prazer estar aqui com você, uma alegria muito grande. Já te admiro já há algum tempo, de redes sociais, acompanhando todo o trabalho que você tem feito. Maravilhosa. Aliás, quero dizer o seguinte, o pessoal de casa não sabe. Pra você ser entrevistado por ela, você passa por uma sabatina, entendeu? De 10 perguntas de português, você tem que falar no mínimo 7. Se você ir abaixo de 7, você nem entrevistar. Olha só, imagina! Brincadeira, claro. Gente, quando ele chegou aqui, eu meio que caí pra trás, porque é aquela sensação de que a pessoa saiu da televisão, sabe? Ela saiu do televisor, do aparelho, e apareceu na sua frente. Você causa isso nas pessoas mesmo? Eu acho que a televisão, ela sempre foi um mundo de encantamento. E a gente acaba fazendo parte da vida das pessoas, né? Então, muita gente... Ah, eu cresci vendo você desde criança que eu te assisto. Eu ouço muito isso. Então, você faz parte da família das pessoas. Então, eu falo muito com a dona de casa, eu falo muito com as mulheres, eu já tive programa de rádio, apresentei o TV Mulher, que era um programa estretamente feminino numa época revolucionária da televisão. Então, acho que tudo isso faz parte de você estar, de alguma forma, envolvido com a família, com a vida, com o crescimento daquela pessoa. Em diversos momentos, porque fiz vários programas de diferentes estilos, musicais, como o Globo de Ouro, de Notícias, como o Fantástico. Como hoje em dia, que eu apresento, que é uma revista eletrônica que tem de tudo um pouco, como era o TV Mulher antigamente. Enfim, vários programas em que algumas pessoas se identificaram comigo. Programas de rádio também, que era extremamente popular. Seu pai era radialista? Meu pai foi radialista. Mas eu não cheguei a ouvir meu pai. Quando eu tinha 5 para 6 anos, meu pai abandonou o rádio, seguiu outra vida, meus pais eram separados já. Então, eu não ouvi, mas minha mãe alimentou muito o mundo lúdico. Ela falava, seu pai tinha um programa de rádio, assim, assim. Meu pai tinha não sei o que, contava as histórias. E ela contava tudo e ela foi ilustrando a minha vida, meu crescimento, a minha infância, com os contos dos programas de rádio do meu pai. Aquilo me fascinava, mas depois, quando eu já estava aqui em São Paulo, eu cheguei aqui com 9 para 10 anos, o rádio foi meu grande companheiro. E eu chegava da escola e não ligava a televisão, ligava o rádio. Ouvia o Lirribeiro, que era o Poder da Mensagem, na Rádio Bandeirantes, foi ouvindo o Ferran Martins, o Programa da Tarde, ouvindo o Zé Paulo de Andrade, o Programa de Notícias. É algo, assim, incrível, porque o meu filho também, desde pequeno, ele ia para a escola e ficava me vendo na TV. Eu fazia um jornal muito cedo no SBT, das 6 às 9 da manhã. Então, ele tomava café me assistindo. E até hoje, ele tem gosto por assistir notícia, porque ele cresceu com aquilo. E aí, eu, com o universo do futebol, apaixonado por futebol, comecei a ouvir Osmar Santos, Fausto Silva, que é o Faustão, e o Cândido Garcia, na Jovem Pan. E eu me apaixonei por aquele universo. E aí, eu despertei o desejo, que já estava da minha infância, com os programas de rádio do meu pai, mas não de seguir a mesma linha que meu pai seguia, embora meu pai fizesse também narrações esportivas. Meu pai fazia de tudo um pouco. E o rádio, meu pai já dizia, isso é verdade, é a maior escola que você pode ter na vida. Meu pai falava, você vai aprender a falar o português corretamente no rádio, você vai aprender a escrever no rádio, você vai aprender a improvisar no rádio, tudo no rádio. A voz. A colocar a voz, a modular a voz, tudo isso você vai aprender no rádio. Realmente, o rádio foi uma grande escola, acho que, com certeza, a maior escola que eu tive na vida. E você poderia fazer uma retrospectiva rápida de tudo que você já fez? Não tudo, claro, mas dos seus passos mais importantes? Eu acho que tu, assim, o primeiro passo foi um estágio na TV Record com o Silvio Luiz. Esse estágio, eu era garoto ainda, ele abriu as portas da emissora pra mim, sem eu conhecer. Se não fosse, eu falo sempre assim, eu não fui ao ar com o Silvio Luiz. Mas se ele não tivesse dado aquela oportunidade, eu talvez não tivesse alimentado o restante todo. Aí fiz um teste no Jovem Pan, fui pro ar na Jovem Pan, o Eliançal donatou a minha falta lá, me chamou a apresentar um recorde, muito garoto, muito jovem. Com quantos anos? Eu tinha 18 anos. Pra fazer um telejornal, esse é muito garoto, muito garoto. E aí comecei a fazer, e aí as oportunidades foram surgindo. Aí eu fui pra TV Bandeirantes, aí meu jornal acabou, fui cobrir férias na Cultura, e quando, você sabe que a palavra tem poder, né? Eu fazia um jornal na Cultura chamado Sinopse, que ia ao ar à meia-noite. Naquela época, era muito tarde já, e a TV Cultura não dava audiência, né? E aí o câmera que faz, ficava só eu câmera assim no estúdio. Ele olhava atrás da câmera e falava assim, dá aquele boa noite especial, que o seu Boni tá vendo você lá no Rio de Janeiro. E eu dava um sorriso e falava um boa noite diferente, porque ele falava exatamente na hora que a vinheta tava acabando, justamente pra eu entrar com um clima mais bacana no ar e tal. E quando faltava uma semana pra eu terminar o meu período de cobrir férias na Cultura, o Newton Traverso me viu na Cultura e mandou uma fita pro Boni. Gravou e mandou pro Boni pra ver se o Boni é provável. E o Boni falou, quando eu estive em São Paulo, eu estava hospedado no Maxu de Plaza, depois do Profissionais do Ano, assisti, gostei, e falei, esse garoto tem futuro. Então você vê que um câmera falava, o seu Boni tá vendo você no Rio de Janeiro, e eu falava, a Cultura nem pega no Rio de Janeiro, como é que o Boni tá me vendo, e o Boni me viu quando eu estava aqui em São Paulo. Eu acho linda essa história. É encantadora. E eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu acho muito bacana. Então, aí, na TV Globo, depois de cinco meses que eu tava na TV Mulher, eu fui convidado pra fazer o Fantástico, junto com o Chapelein, e aí fazia TV Mulher e Fantástico. Então eu ficava de segunda a sexta das manhãs, domingo à noite na TV, e assim foi, 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 e a TV Mulher acabou. Aí me convidaram pra fazer o Globo de Ouro, que eu nunca tinha imaginado fazer um programa musical, apresentar o Roberto Carlos, chamar o Roberto Carlos num programa que eu apresentava, e convivi com todas aquelas pessoas durante muitos anos. E aí tive um convite pra fazer uma novela, você falou ex-ator. Na verdade, eu digo sempre assim, eu nunca fui ator. Por quê? Eu tive cinco convites pra fazer novela, e eu não aceitei quatro. Quando eu aceitei o quinto, eu tava com um contrato na Globo, sem ter nada pra fazer, e recebendo, eu achava aquilo machucável, eu recebo um salário e um trabalho. E aí eu tive um convite pra fazer, perguntei pro Boni, ele falou, ah, pode fazer, não tem problema, faz e tal, tal, tal. E quando eu fiz a novela, eu me diverti muito fazendo a novela, mas eu percebi que tinha gente que amava muito mais a profissão do que eu, de estar ali. Não era a sua praia, né? É, é, sabe assim, me diverti, gostei, achei legal, bacana e tal, mas eu não tinha essa praia, quero fazer um teatro, quero fazer, eu não tinha essa, meu negócio sempre foi apresentação. Então, assim, foi um período que eu aproveitei uma oportunidade, porque estavam batendo muito a minha porta, então eu achei que tinha que abrir. Mas não foi algo que eu quisesse seguir, nunca foi. Entendi. Entendeu? E aí fiz, 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 até eu ir pra TV Manchete, o Newton foi pra Manchete, o Newton Travesso, o Jaime Monjardim, que trabalharam comigo na Globo, me levaram pra Manchete pra fazer dois programas e eu não fiz nenhum dos dois programas e depois fiz um outro terceiro programa depois de muito tempo, que era o Almanac, que também era um programa pra dona de casa, um programa de uma revista eletrônica e a TV Manchete faliu. Quando a TV Manchete faliu, eu já tinha passado por TV Cultura, por TV Globo, por Record e por Bandeirantes. Nenhuma dessas emissoras abriu as portas pra mim, eu saindo de uma emissora que tinha falido e aí eu fiquei dez anos fora do ar. Dez anos. Pra um profissional que já tinha nome, que as pessoas já me conheciam na rua, em todos os lugares e tudo. Mas a que você acha que isso se deve? Não sei, oportunidade, a gente não pode nunca, eu sempre digo assim, nunca é a emissora, é sempre quem comanda a emissora, é sempre quem está à frente. Assim como eu tive as oportunidades, que pessoas me descobriram quando eu já, de fato, eu estava uma semana pra sair da cultura que ia terminar o período de férias que eu estava cobrindo, eu ia ficar desempregado, um Newton Travesso me viu e me levou pra TV Globo na época, pra um TV Mulher, que já era grandioso. Da mesma forma que eu acho que tem essas possibilidades, a gente sempre tem alguns processos pra passar na vida pra depois viver o propósito, eu sempre digo isso. A gente falou isso aqui fora do ar. Você chegou a falar uma frase sobre isso, eu anotei aqui, que você chegou ao fundo do poço nessa época. Sim. Por quê? Porque você cansa, você cansa, assim, eu digo sempre assim, Deus sempre me honrou, porque eu fiz papo a tudo, eu não tinha contrato com televisão, mas eu fazia papo a tudo e eu ganhava meu dinheiro e fazia apresentação que eu gostava, fazia sorteio, trabalhava com o Chico Anísio, com a Xuxa, era tudo muito bacana, mas não era um contrato com a emissora de televisão, nem algo de carreira, vamos dizer assim. Fiz comerciais de televisão, fiz mestre de cerimônia, mas eu não tinha contratos com as emissoras de televisão. Então, mas sempre batendo na porta, sempre falando pras pessoas, aí as pessoas, não, eu não posso contratar você por contratar, tem que ter um projeto pra que... aí eu passei a criar programas, eu falava madrugadas, criando, pensando, quadros, programas, nomes, registrando, fazendo um monte de coisas, mas nada funcionava, eu não sabia dizer o porquê. Até o Silvio Santos me contratou duas vezes quando eu estava na Globo, nunca deu certo, e um dia, com o Jassa, ele falou pra mim e pro Jassa, ele falou, eu não posso simplesmente contratar o César sem saber o que fazer com ele, eu contratei o César, e agora eu faço o que? Não, primeiro eu tenho que ter um programa ou algo que tenha identidade do César, pra eu contratá-lo e entregar pra ele esse projeto pra que ele possa comandar. E aí eu me lembro que a gente fez, eu tinha feito um mestre de cerimônia, ou algo assim, minha filha tinha três anos e meio aproximadamente, eu cheguei em casa e falei pra Eleni assim, nós vamos levar a Luma pra Disney. Era um sonho que eu tinha de levar, ela ainda é criança enquanto tinha um mundo lúdico pra ver tudo aquilo e tal, e a gente foi, quando a gente estava pra vir embora, a gente fez via Miami, a viagem pra Orlando, no último dia a gente estava sentado vendo os canais em Fall Outer Day, aqueles barcos passando, aquelas mansões, tudo, e eu virei pra ela e falei assim, vamos embora pra cá? Ela falou, você tá louco? Eu falei, eu tenho que começar, foi quando eu falei assim, eu já fazia outras coisas, sabe, comprava, vendia carro, reformava o apartamento, vendia o apartamento reformado, comecei a fazer várias coisas que não eram da minha profissão, mas que eu amava fazer e que eu amo, eu adoro automóvel, eu adoro decoração, casa, reforma, tudo isso eu gosto, até hoje. Adorei que ele falou automóvel, eu também falo automóvel, eu acho bonito, eu só adoro. E aí a Eleni falou, você tá louco e tal, não sei o que, e quando eu voltei, eu acho que Deus falou assim, agora ele chegou mesmo no fundo do poço. Uma semana depois que eu tava aqui, o Silvio Santos me liga, 10h30 da manhã, e fala assim, só hora chegou. Ele sabia da minha sede, da minha vontade de poder estar de volta. Então é um fundo do poço que não era financeiro. Não. Era um fundo do poço do ego, da vontade, do desejo, de querer fazer, de ter o seu espaço. E quantas pessoas hoje no Brasil que tem amor a um tipo de profissão e não podem exercer essa profissão? Eu tinha amor a isso e tive que comprar, vender carro, reformar carro. Não era o meu foco principal. Sim. Mas pra sobreviver, eu já tinha, já era casado, já era pai de uma filha, já, enfim, eu tinha que me virar, eu nunca fiquei parado. E fazendo rádio. O rádio nunca fechou as portas pra mim. Eu sempre permaneci no rádio. Então assim, o rádio foi também um alicerce pra minha vida extraordinário que eu não posso deixar de falar e de comentar. E a sua origem, né? E passei por todas as emissoras principais, emissoras de rádio de São Paulo e do Brasil. com muito orgulho. Com muito orgulho. Foi uma grande escola pra mim. Até hoje, quando eu apresento, hoje em dia, eu modulo a minha voz, eu coloco a minha voz como se fosse, como eu tô falando, como se eu estivesse no rádio. Isso que eu queria te perguntar. Qual é o segredo da sua voz? Ela é limpa? Mas eu acho que você nasce com isso, né? Meu pai foi locutor, talvez... E conforme eu tô ficando mais velho, a minha voz tá encorpando mais. Ela tá ficando mais, com mais peso ainda, com mais forte. Eu acho que isso tem a ver com o calo vocal, não sei a corda vocal, acho que é como se fosse um alterofilismo, né? Você vai exercitando tanto que ela vai encorpando e vai melhorando. E você vai aprendendo também a colocar ela de uma forma melhor, né? Mas você não é um... Você já fez fono ou não? Não, nunca. Você nunca fez fono? Não. Brasil para tudo. É mesmo? Fiz fono quando eu tive Covid. Aí eu precisei fazer fisioterapia, fonoaudiologia, tudo. Mas profissionalmente, não. Olha que interessante. Eu juraria. Não, não. E cursos de retórica? Não, nada. Mas eu sempre me espelhava nas pessoas. Eu acho que a gente, você sempre, não que você copie, mas você se inspira em determinadas pessoas. Então, como o rádio sempre foi meu grande companheiro, eu prestava atenção nas vozes. Eu caipira no interior de São Paulo, eu falava assim, não posso falar porta, não posso falar desse jeito. Então, me inspirava nas pessoas. Eu adorava o sotaque do Roberto Carlos. Até hoje, eu acho que eu falo me imitando o Roberto Carlos, sabe? Que ele não tem o R do Carioca e não tem o R do Paulista. Ele fala um amor. Ele fala amor. Ele não fala amor, nem amor. Eu falo amor, né? Eu falo, né? Mineiro. Amor. É, eu acho que o mineiro tem um pouquinho da... A gente arranha. É, um pouquinho do Carioca, uma mistura assim. Mas é o sotaque mais lindo que tem pra mim. É o sotaque mineiro do Brasil. Eu ouvi falar que é um dos preferidos para a TV, não sei se é verdade. Não sei também, mas nunca aconteceu de você estar fora do país e as pessoas falam que língua você fala? Que é muito sonoro, o português é muito encantador, né? Ele é musical na maneira de falar. É. Não é? O inglês é muito duro, então as pessoas sim, que língua você fala? As pessoas perguntam, português. Mas não é o português de Portugal. Então eles ficam encantados com a língua portuguesa, com a sonoridade da língua portuguesa. Eu estou lançando um curso de oratória e, obviamente, tendo você aqui na minha frente, eu não posso deixar de fazer algumas perguntas, porque, para mim, você é um dos maiores comunicadores que nós temos no país. E você disse que você, na verdade, é um aprendiz... É um eterno aprendiz. ...de comunicador. Aí, duas perguntas. A primeira, como uma pessoa com a sua envergadura profissional pode dizer que ainda é um aprendiz em comunicação? Porque eu vejo outros profissionais fazendo algo que eu admiro. Então eu falo, caramba, olha onde ele chegou. O Chaplin falava isso para mim quando eu estava lá no Fantástico. Ele falou, eu trouxe até aqui, você vai pegar daqui e vai levar até ali. Ou seja, você já vai pegar meio que pronto um caminho que ele percorreu e você vai tentar construir uma outra estrada e quem vier depois de mim vai pegar essa estrada já recapeada, já asfaltada para ter um caminho mais... Mas vai levar até mais longe. Então eu sempre vejo outras pessoas e de atividades diferentes também. Eu vejo pessoas que fazem palestras, pessoas que fazem que tem o dom da oratória, que tem a envergadura de poder falar uma riqueza de vocabulário que eu às vezes não tenho e que eu procuro me inspirar e estar focado em querer melhorar, em querer evoluir, em querer ser uma pessoa sempre melhor. Quando eu, antes de entrar no ar, todos os dias, a gente faz um programa ao vivo, eu sempre oro para que Deus me dê sabedoria no meu comentário, que a minha presença seja a presença de Deus quando eu estiver me apresentando, que as pessoas possam de alguma forma, através da minha voz, permanecer com a gente na audiência, que eu possa cativar essas pessoas com a minha presença. Então assim, eu sempre peço isso e eu tento fazer isso. E quando eu comecei lá atrás, o Flávio Prado era um repórter muito... E até hoje ele é um comentarista e apresentador também, ele não faz mais reportagem, ele dizia para mim assim, leia, 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 porque você vai adquirir um vocabulário que você não tem. Você vai navegar por um universo de palavras que não são habituais no seu dia a dia, mas que o seu cérebro vai armazenar e vai conseguir deixar isso no teu vocabulário também. Então você vai construir frases ali que são frases diferentes. Quem escreve, escreve para a pessoa ler, e não escreve para a pessoa falar. Também tem uma diferença muito grande. Eu sempre digo isso para os redatores. Escrevam e leiam em voz alta para você mesmo para saber se aquilo está de uma forma coloquial, uma forma gostosa de você transmitir. E a gente consegue perceber ali se as frases estão rimando e a rima nunca é bem-vinda, a não ser obviamente num poema. Eu faço isso. Meu livro inteiro, esse que eu te dei hoje, eu li várias vezes em voz alta. E eu procuro nunca tentar não repetir palavras. quando eu estou construindo uma... Mesmo falando, eu procuro usar adjetivos diferentes para que seja mais rica, sabe, na construção dessa oratória. Uma coisa interessante que eu aprendi com o meu primeiro entrevistado, que foi o Collor, é o motivo pelo qual eu procurei o Collor para me dar uma entrevista. Na época, era época de pandemia, foi online. O motivo pelo qual eu escolhi... O escolhi, né? Como se na época eu tivesse tantas oportunidades. Mas assim, eu tentei tanto, insisti tanto para que ele me desse uma entrevista, foi o vocabulário dele. Sim. E na entrevista, durante a entrevista, ele contou que desde muito jovem ele cultivou o hábito de ter cadernos nos quais ele anotava as palavras que ele ainda desconhecia. Então, ele estava lá lendo um livro ou assistindo a um jornal, sei lá, lendo jornal. opa, essa palavra aqui. E aí ele anotava, vou usar em um discurso. Olha que interessante, porque as pessoas acham que esse arcabouço vocabular vem do nada. Não. Não, é um trabalho, né? Olha, você quando, eu te acompanho já há bastante tempo, quando você faz uma fórmula que meu pai usava para me corrigir erros de português também, que ele dava alguns exemplos e você tem a repetição, né? A repetição, você faz lá a rima e tal, para a pessoa, porque aquilo você memoriza para você usar. Da mesma forma, quanto mais você for, é um alimento. Cada palavra é um alimento. Você está colocando para dentro do seu cérebro, da sua memória. Adorei, alimento. É, e você está colocando aquilo para você buscar e tentar usar de alguma forma. E se colocar um dia no teu oratório também. Sim. E se você perguntasse com quem que o Collor aprendeu isso? É, é, exato. E é o fato do falar, falar assim, leia, leia, porque você vai ter acesso a um vocabulário que você não usa. E o teu cérebro vai se abastecer de alimento, né? É um alimento. Você traz palavras novas. É extraordinário. É extraordinário. E eu tenho uma curiosidade. Quem é o maior comunicador do país, na sua opinião? Ah, o Silvio Santos. Se você for estar um só, é o Silvio Santos. Por quê? Porque, principalmente depois que você vê o Silvio fazer ao vivo, eu estou falando porque eu sou um profissional daquilo. Sim. Então, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar, eu estava na TV Globo, eu fui dar uma entrevista para o Silvio, o Globo liberou, e eu fui lá, e eu fui assim, tudo, já sei tudo que eu vou responder. Eu cheguei lá, esqueci tudo. O Silvio tem um poder de comunicação, um magnetismo, de encarar a câmera, e a gente, a gente trabalhava sempre com muita produção. O Silvio, é ele no palco, é ele no palco. E eu digo sempre o seguinte, quando você sabe que a pessoa é um grande comunicador, que você assiste para ver o comunicador e não a atração que ele leva. Então, eu tinha um programa que era o Globo de Ouro e o Roberto Carlos e a Rita Lee, a Simone, os grandes sucessos do Mando, o Wagner, enfim, as pessoas assistiam não para me ver, mas para ver as músicas que nós iríamos apresentar. O Silvio Santos, a pessoa assiste para ver o Silvio. Não importa se ele vai, ele faz uma entrevista com você como se ele estivesse entrevistando o Roberto Carlos e todo mundo para para assistir. Porque o interessante é o jeito que o Silvio faz. Então, tem pessoa que brinca com o Silvio, mas é do Silvio. É do Silvio. Que interessante, gente. Olha, eu ganhei o meu dia, porque aqui eu já tive um... É isso. A pessoa... Eu quero ver os trejeitos do Silvio. Eu quero ver... Eu quero ouvir a risada do Silvio. É o Silvio. Exato. O Silvio leva pessoas do passado, pessoas que fazem sucesso hoje. e você... É uma diversão. O Silvio é uma coisa extraordinária. E quando você consegue estar no mesmo palco que o Silvio e consegue saber como ele administra aquela dinâmica, você fala assim, ele é um Deus. Ele é um gênio, porque assim, ele não tem um telepronter. Telepronter é quando você lê na frente, né? As pessoas... Você não tem... Ele tem... É como um programa de rádio. Eu entrava no programa de rádio, eu fazia quatro horas de rádio e eu entrava com o nome das músicas que eu ia apresentar. Não tinha mais nada. Você tinha que abastecer um programa de quatro horas. Tinha as músicas que eu também poderia mudar. Eu falava, vamos tocar outra música, vamos fazer isso, pedia para o operador, para o produtor. Mas esse é o segredo da comunicação, para mim. É você conseguir parar diante de uma câmera e o Silvio te convence daquilo. Ele vende aquilo. E o Silvio precisa preencher aqui 15 minutos. Qual o assunto? Não tem assunto. Ele faz os 15 minutos e te prende. Ele é um grande comunicador. Ele não precisa de... Veja, o grande comunicador, ele é maior do que o programa. Maior, exato. E aí, eu dei aula em pré-vestibulares durante 15 anos. Cursos pré-vestibulares e cursos preparatórios para concursos. Você me lembrou uma coisa. Quando o professor era considerado bom, era quando o dono tinha medo de demitir esse professor, porque se ele saísse do cursinho, ele levaria todos os alunos com ele para o cursinho para o qual ele fosse. Ou seja, o professor, assim como o apresentador, como o jornalista, eles são, na verdade, grandes oradores. Os muito bons, eles são oradores. E eu não sei se é porque eu estou muito envolvida com esse assunto, porque eu estou na véspera de lançar esse curso. É isso, gente. É você ser maior, é a sua personalidade ser maior do que o veículo, do que o local. Vou fazer uma comparação. Você falou da escola. Normalmente, as pessoas odeiam matemática. As pessoas não gostam muito da matemática e tal. Na minha sétima série, eu tenho até hoje guardado a caderneta escolar que eu tenho, era por bimestre, né? Eu tenho 10 em todos o bimestre em matemática. Por quê? Por causa do professor. Ele era encantador. Ele dava aula de uma forma diferente. Ele se comunicava de uma forma como nenhum outro fazia. Ele deixava aquilo que era pesado, leve, divertido. Eu tive um professor que era um professor de música. A gente tinha música na escola. Era uma vez por semana que tinha aula de música só. E a gente ficava esperando a aula porque ele fazia competição entre os alunos, brincadeiras, mas transmitindo educação. Sim, claro. Mas de uma forma, de uma dinâmica diferente que não era chato. Então, isso também, o professor, um educador também, um comunicador. A forma como ele se posiciona, na forma como ele carrega a matéria que ele precisa lecionar, convence o aluno também a fazer. Então, você vê que se você, dependendo do professor, você tinha notas melhores ou não, por causa da aula, de você gostar de ver a aula. Como palestra, você tem pessoas que você para para ver, você fica encantado com aquilo que você quer. é a pessoa que está fazendo, é a comunicação que essa pessoa traz para você. E o que você acha da Hebe? Ah, uma rainha, né? Uma rainha. O que ela tinha, na sua opinião? Verdade, espontaneidade. A Hebe era aquilo. A Hebe, na vida pessoal, ela era daquele jeito que ela era no programa. Você a conheceu. Sim, convivemos juntos e tudo, e frequentava a casa. Ela era um absurdo. Eu entrevistei aqui a Helena Motim. Sim, uma das melhores amigas. A gente fez uma viagem a Las Vegas que a Helena foi, a gente ficou super amigo da Helena também. Para você que ama a Hebe, eu entrevistei a Helena Motim e foi assim, Helena Motim, melhor amiga da Hebe. O assunto foi a Hebe. Assista. Olha, eu vou te contar um fato que também, acho que nunca as pessoas souberam disso. A gente estava uma vez juntada na casa do Faustão, estávamos a Hebe, eu, a Helene e tal. A gente estava conversando e teve um momento e a Helene estava com uma bijuteria que era muito bonita, era uma peça mais exclusiva de uma bijuteria, mas a Hebe era a rainha das joias. A Hebe teve as joias mais lindas, espetaculares. E aí, quando a gente estava voltando para casa no carro, a Helene virou assim, meu bem, a Hebe elogiou tanto esse meu coisa. Ela falou de coração, ela não falou, sabe, para me agradar. Eu senti que ela falou de verdade. Eu falei, se a Hebe falou, ela falou, ela não faz, a Hebe não fazia nada para agradar. Se ela tivesse que falar uma verdade para você, mas fosse te desagradar, ela falaria. Eu falei, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida e tal, e passou. Uma semana depois, a Helene me liga e fala assim, olha, eu estou aqui naquela loja e tal, e tem uma muito parecida com a minha. Ah, eu fiquei com vontade de comprar e mandar para a Hebe. O que você acha? No meu íntimo, eu achei, assim, a Hebe tem tantas joias, mas era uma coisa que estava trazendo alegria para o coração da Helene. Eu falei, pode comprar, compra, vamos fazer, vai. A Helene fez um bilhetinho no dia do programa da Hebe, era de segunda-feira, eu passei e deixei a caixinha com a bijuteria e a cartinha da Helene para a Hebe, o carinho da Helene de fazer. Estamos em casa, assistindo o programa da Hebe, na segunda-feira, no SBT, entra a Hebe com uma roupa que, isso não tinha nada, ela entra com a bijuteria que a Helene deu de presente para ela, e pegou assim, e falou assim, olha, eu ganhei da minha, a Helene me quer. A Hebe não precisava fazer isso para retribuir. E ela ficou o programa todo com a bijuteria. Que legal. Essa era a Hebe. E se ela tivesse falado alguma coisa que te desagradasse, ela falava. Falava, e se ela não gostasse, por exemplo, de um namorado, se ela fosse, não gosto. Ela falava. Ela falava. A Hebe era danada. A Hebe era danada, mas por isso, ela era de verdade. Eu queria muito ter conhecido a Hebe. Mas muito, 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 muito. Tem uma foto dela no aniversário dela que foi o Rosa, o Marquinhos Rosa, que era fotógrafo da Caras, que a gente estava na festa, tudo de gala, black tie, tal, tal, tal. E a Helene foi ao banheiro, foi ao toalete. Aí quando ela saiu, ele chegou, já era processo digital, ele falou, olha aqui, você vai no banheiro e olha o que o seu marido faz. Tem uma foto, eu vou te mostrar. A Hebe me segurando e me dando um selinho. A foto mais linda que eu tenho, assim, eu estava de smoking, a Hebe com cabelo no marco. A gente pode colocar na edição? Pode. Então, Brasil, você já está vendo a foto aqui que a gente já colocou na edição. Repare o carinho nas mãos da Hebe no meu rosto, o jeito que ela segura. E foi o momento que o Rosa fotografou ali e eu cheguei e falei, eu quero essa foto, eu preciso dessa foto. Essa foto tem destaque na minha galeria porque ela é muito especial. Que legal. E, assim, eu acompanhei a Hebe desde criança. Eu cheguei, minha mãe, eu cheguei a estar em um auditório no programa da Hebe na TV Record. Que era na Rua Augusta o auditório. Então, no seu modo de ver, a Hebe era uma grande comunicadora devido, sobretudo, à espontaneidade. espontaneidade. E verdade, que ela sempre teve. E o Clodovil? O Clodovil era um cara genial. Eu convivi muito com ele também, trabalhamos juntos e tudo. Ele era um cara genial, mas ele tinha o universo dele. É assim, eu ame ou odeie. Sim. Entendeu? Você tinha que entender um pouco. O Clodovil, ele trazia muitas cicatrizes do passado, algo que ele viveu na infância. Então, muitas vezes, ele trazia aquilo no perfil dele, na personalidade dele e, às vezes, ele acabava descontando na gente. Sim. Entendeu? Ele fazia isso no ar. Isso. Ele tinha uma forma, às vezes, agressiva, mas genial, inteligentíssimo. Tinha uma visão totalmente diferenciada do mundo. Aprendi demais com o Clodovil. Aprendi demais. Mas ele era, assim, extraordinário. Eu gostava muito dele. Pra falar tudo. E é verdadeiro. Eu também, doa quem doer. Eu me lembro, uma vez, que ele estava fazendo um programa e tinha um ponto e a diretora estava falando com ele e ele falou assim, para de falar comigo, ao vivo. Não sei o quê. Continuou, não sei o quê. Ele pegou, tirou o ponto e falou, pronto, agora você não fala mais comigo. Colocou o ponto e continuou o ponto. Agora não tinha comunicação mais. Maravilhoso! Tirou o ponto e falou, pronto. Colocou na mesa e falou assim, agora você não fala mais comigo. Ele era desse jeito. Então, ele enfrentava tudo e a todos. Ele não tinha nada assim que... E não foi demitido por causa disso. Não, não, não. Porque ele dava muita audiência também, sempre deu muita audiência. Ele sabia também do poder dele. Sabia do poder e poucas pessoas falam assim, a Elis Regina foi a maior cantora desse país. E quando ela viajava, que ela se apresentava no exterior, ela se apresentava com duas roupas. Uma de Clodovil e uma de Denner, para levar o nome dos estilistas brasileiros para fora. Poucas pessoas falam isso. Que legal. É extraordinário. Gente, você é uma enciclopédia dos famosos, da TV. Eu sou muito curioso. Sempre fui muito curioso. Eu tenho uma memória muito boa. Então, as histórias me marcam também. Sabe? As histórias de vida. Assim, o fato de você... Isso que eu estou falando da Elis aqui, talvez, uma forma de retribuir. Claro. Porque é algo que ela fazia... Na época, que não tinha internet, que não tinha comunicação, que não tinha a velocidade que nós temos hoje. Era tudo muito mais lento para sair num jornal lá fora, para a pessoa saber. então, assim, muito bonito da parte dela. O Fausto, assim, eu fui até no programa dele e eu falei para ele, assim, eu tinha o nome do Fausto colado no meu rodinho de pilha. O Fausto, na época, como repórter esportivo, ele já era à frente do tempo dele. Mas muito à frente. O Fausto tinha 20... Depois, muito tempo depois, na época, se eu soubesse que ele era tão jovem, então, eu tinha me despertado mais à vontade ainda. Ele tinha 22, 23 anos, ele já era genial nas transmissões esportivas. Ele fazia, numa época em que tudo era muito certinho, ele fazia algo engraçado, ele fazia algo que você falava, caramba, o cara falou um negócio desse no ar. E ele era muito rápido, o raciocínio muito rápido, um improviso muito grande. E o Fausto foi crescendo, ele saiu da reportagem esportiva para representar o Balancê na Rádio Acelso, que era um programa de variedade. Para você ter uma ideia do sucesso que era o Balancê, que era um programa de rádio que começou com Osmar Santos e depois ficou com o Fausto, uma vez por mês era um programa de rádio, uma vez por mês era transmitido ao vivo de um auditório. como se fosse um programa de televisão que as pessoas faziam fila, disputavam ingresso para assistir o Balancê ao vivo e que levava desde um cantor a um político a um tudo, de tudo um pouco, que foi o que ele fez no Perdidos na Noite. E foi quando ele se destacou na televisão, que começou na Record, na Gazeta, foi para a Record, da Record foi para Bandeirantes, até que o Boni, que sempre foi visionário também, falou, eu preciso modernizar, esse cara é o cara que vai trazer um aspecto diferente. E o Fausto, todo mundo tinha medo que o Fausto na TV Globo não fosse manter aquela naturalidade, espontaneidade, brincadeiras que ele sempre fez. E ele continuou. O Fausto é genial, não estou falando para... Ele é genial. É o que eu digo, você às vezes assiste a pessoa na televisão e depois acompanha no palco. E quando você está ali no palco, você vê como ele é muito maior do que você acompanha na TV. Porque... toda uma dinâmica com a Record tem que lidar. E o domínio que ele tem de você estar... O Fausto também não tem... O Fausto não usa nem ponto. Que eu demorei para aceitar o ponto também. É, deve ser difícil. É, porque se você está falando, você está desenvolvendo o raciocínio e a pessoa fala com você. Mas você tem que saber quem fala com você no ponto. O Bruno, que é o nosso diretor, Bruno Gomes, ele é maravilhoso. Ele fala pouco, ele só fala e realmente ele acrescenta algo que melhora a sua apresentação, melhora a sua performance diante das câmeras. Mas o Fausto, assim como o Silvio, ele tem um domínio de tudo que está à sua volta. Sabe? É impressionante. Eu tenho uma... Assim, eu estou aqui, ele está mexendo a mão ali, me incomoda. Sabe? Eu tenho uma visão periférica aqui que me atrapalha. Com o Silvio, com o Fausto, é algo... É diferente. É surreal que... Assim, você acompanhando ali na hora o comando... E não tem também... O Fausto também escreve com a mão dele os negócios que ele lê lá e tal, os nomes e tal, 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 tal. Ele tem um poder de comunicação também absurdo. O Fausto, ele é gigante, não só fisicamente, mas na comunicação, em termos de televisão, assim, acho que talvez depois o Silvio seja o Fausto. porque ele é um absurdo. O Fausto é um absurdo. Ele é um absurdo. Me deu vontade de assistir, gente. Porque a gente teve Chacrinha, que fazia um negócio totalmente diferente, que era muito divertido. Maravilhoso. O Flávio Cavalcante foi espetacular. Jota Silvestre, que você não assistiu, mas assim, que eu assistia desde pequeno, que era um cara muito intelectual, que falava, que tinha uma oratória muito boa e tal. Mas o Fausto, ele navega de uma forma tão fácil em águas muitas vezes turbulentas que parece que é fácil, mas não é fácil. Entendi. E isso torna um comunicador muito valioso? Nossa, mas assim, acima do normal. Última pessoa que eu vou colocar aqui, gente, eu estou sendo amantes aqui. Vou te colocar. O Silvio fez TV Globo. Tá. Ele comprava horário. Ele comprava horário e vendia e ganhava mais dinheiro que a própria TV Globo. A TV Globo cresceu, um dia chegaram pra ele e o Bono chegou e falou, não dá mais pra você comprar horário, você vai ter que ser funcionário. O Silvio não quis. Então, muitas vezes, diante da dificuldade que aparece na sua vida, o Silvio nunca quis ser dono de televisão. Ele foi partir pra televisão dele porque a Globo meio que mandou ele embora. Sim. Pra ele continuar fazendo, porque ele sempre foi o comerciante, sempre foi o camelô que trabalhava diante das câmeras. E ele continuou ganhando dinheiro. Ele alugou um horário na TV Tupi e na TV Record simultaneamente, que transmitiam, eu lembro que eu era criança e eu mudava de canal rápido pra ver se estava no mesmo... Porque a Record pegava em grande parte no estado de São Paulo, no interior, e a TV Tupi pegava em Brasil todo. Então, pra ele vender, ele precisava ter a força das duas emissoras pra ter uma abrangência maior de colocar. E a partir daí, a TV Tupi faliu e ele se candidatou junto com o Jornal do Brasil, com o Editor Abril, com o Adolfo Bloch, que era da Manchete, com outros, na concorrência pra ganhar a concessão da TV Tupi, canal 4 de São Paulo. E ele ganhou. E foi aí que ele começou, quer dizer, ele ganhou o primeiro canal 11 no Rio de Janeiro, a TVS, e depois aqui em São Paulo, que era a TVS também, virou o SBT. Mas ele se transformou na potência de um canal de televisão porque ele foi impedido de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, muitas vezes, a gente passa por uma dificuldade que você busca um outro caminho e que te surpreende de uma forma muito mais positiva. e o Silvio ficou durante muitos anos, mesmo depois que ele saiu, ele sempre bateu a TV Globo na audiência. Sempre bateu. O domingo dele era o primeiro lugar. A TV Globo tentou diversas fórmulas pra combater o Silvio. A única pessoa que conseguiu derrotar o Silvio foi o Fausto Silvio. Olha! Então, mesmo com a força da Globo, a Globo errou muito em muitos programas dominicais que não deram em nada, que não aconteceram em nada e que sempre perderam a audiência. Aí, a Globo contratou o Gugu, pouca gente sabe disso, o Gugu foi pra TV Globo mas nunca estreou porque antes de estrear o Silvio recontratou ele e trouxe ele de volta pro SBT. Danado, Silvio Santos. Aí, a Globo foi buscar o Fausto porque já tava com tudo pronto na estrutura. Ia chamar Domingo Gu o programa de Domingo do Gugu. Domingo Gu. Criação do Boni também. Gente, você precisa escrever um livro. Você sabe muita coisa. E aí, foi isso. E aí, como tava com a estrutura pronta, com a grade pronta, com tudo pronto, precisava trazer alguém pra substituir o Gugu. E o Boni foi atrás do Fausto e lançou Domingão do Faustão. Boni sempre foi muito genial pra criar nomes também. Outro detalhe que pouca gente sabe. A música do Fantástico que hoje é só instrumental na época era assim Olhe bem, preste atenção Nós temos mágica para fazer É fantástico Na idade da pera O show da vida A letra é do Boni. Ah, é? De onde que eles tiraram aquele Ah, ah, ah? Ah, isso foi... Quero entender De onde que... Agora, já que você sabe tudo Gente, vamos descobrir De onde vem aquele trem que o cara fala Ah, 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 ah A modernidade Porque aí vira só instrumental Vai pra DJ Vai pros caras que fazem Aí eles inventam Isso como se fosse hoje um funk, um rap, sei lá Não é nenhuma referência Não, 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 não Gente, e abusando aí da sua boa vontade Jô Soares O Jô É... Pra mim o maior de todos foi Chico Anísio, tá? O Chico foi o maior artista que eu já vi na vida Arte O que é um artista? O Chico fazia humor Fazia drama Escrevia música Escrevia peça de teatro Escrevia letra Escrevia livro Escrevia... Fazia tudo Tudo o Chico fazia Era diretor Tudo Tudo Nunca vi ninguém tão completo que nem o Chico Mas o Jô A grande referência que o Jô tinha era o Johnny Carson na TV Nos Estados Unidos Que foi o primeiro cara a fazer o talk show Na época de TV Globo Que eu tava na TV Globo também O Jô já falava do desejo dele Que era o cara fazer o talk show Falava E o Boni não deixava E ninguém deixava fazer o talk show Ele saiu da TV Globo pro SBT Com a proposta pro Silvio Não foi por causa do programa de humor Foi porque o Silvio Além do humor O Silvio tem essa Tem isso O que você quer fazer? O que você gostaria de fazer? O Silvio me pergunte O que eu quero fazer, Silvio Aqui, olha Isso eu nunca ouvi É E aí o Jô falou Meu sonho é fazer o talk show O Silvio deu o talk show Que a Globo não dava Não foi só Ah, foi por dinheiro Foi por isso Não A pessoa não ia sair Na Globo era Veja o gordo Não Vivo o gordo Vivo o gordo E no SBT ficou Veja o gordo Acho que eu Vice-versa Acho que foi isso O programa de humor Tanto é que o programa de humor No SBT do Jô Durou pouco Mas o Jô se inspirava E tinha o desejo Por causa do Johnny Carson Hoje você pode pegar Qualquer entrevistador Que tem o talk show No mundo Tem vários talentosos Hoje também Mas nenhum chega aos pés do Jô O Jô era poliglota Então se o Jô entrevistasse Um cientista alemão Ele falava em alemão com o cara O inglês não precisa falar Fora o fato de Provavelmente ter lido Muita literatura Sim Alemã Da língua Que ele dominava Ele tinha muito O Jô foi um cara O Jô foi um cara extremamente culto Culto E que também sabia fazer De tudo Era um cara que dominava a televisão Mas o sonho da vida dele Era exatamente fazer o programa de entrevistas É o que ele mais gostava de fazer Era o sonho da vida dele Porque ali ele conseguia colocar A dose de humor A pitada de humor A pitada intelectual dele Ou popular Ou política Ele fazia todo tipo de entrevista Mas eu acho que ele tinha Essa capacidade De através da cultura Que ele teve Ele estudou na Suíça É um cara que tinha Um E foi privilegiado também Com relação a isso Mas soube usar Tem muita gente que tem E não sabe usar Sim E ele soube usar isso De uma forma maravilhosa Então ele entrevistava Um cineasta francês Fazia entrevista em francês Com o cara Aonde você encontra Um cara desse No mundo É muito difícil mesmo É É muito conhecimento Fora o time, né? Sim E a comédia tem o time Mas assim O Chico Poucas pessoas viram o Chico Fazer drama O Chico como ator Eu me lembro Há muitos anos Eu nem era amigo do Chico Nem conhecia tanto o Chico E aí eu fui Em uma entrevista Não sei se fui Para o Jornal do Brasil Tinha aquelas coisas De perguntas Ah, cor, música Não sei o que Não sei o que Eu falei assim Ator Eu falei assim Chico Anísio Aí o repórter Falei assim Não, Chico Anísio é comediante Eu falei Não, ele é ator Ele faz Aquilo que nenhum ator faz E nenhum ator faz O que ele faz Assim Com a grandiosidade E a anilidade do Chico O tempo E tinha depressão, né? O Chico Ah, ele ficou No final da vida Ele ficou muito triste, né? É assim, é muito difícil Com a pessoa da grandiosidade do Chico E o Chico sempre teve um cara Que apostava muito nele Em tudo Que sempre foi o Boni E o Boni foi perdendo O poder na Globo Até que o Boni saiu E o Chico ainda estava lá Então o Chico falava assim Para mim É mais barato Para a TV Globo Não me mandar embora E me manter fora do ar E pagar até o dia que eu morrer Ele falava isso Nossa Senhora Então assim O Jô Teve uma entrevista do Jô Que ele falou Que o cara perguntou para ele Você tem medo de morrer? Ele falou Não, porque é um medo desnecessário Porque é inevitável Para todos nós Ele falou O meu medo é ficar improdutivo Que é uma pessoa Que a vida inteira Eu trabalho desde que eu tenho Trezentos de idade Eu também quero ser produtivo Eu quero continuar produzindo Eu quero de alguma forma Contribuir Você está com quantos anos? Sessenta e um Mas não parece não, gente? É Conservadinho, né? Ô Jesus Mas não parece mesmo Estou vendo aqui ao vivo Não parece O que ele está falando aqui Eu estou assim Gente, ele deve ter 90 anos Não Porque ele sabe muita coisa Mas eu trabalho desde os treze É isso E eu, por exemplo, férias Eu não consigo ficar 30 dias de férias Não consigo Com 10 dias eu já estou Coçando Porque eu estou há muito tempo Sem fazer nada Entendeu? Eu gosto Eu gosto de trabalhar Eu gosto da função Eu gosto de poder produzir Eu gosto de ser ativo E, mudando de assunto Encontrou uma mulher Que é mais do que uma companheira Na sua vida E você, pelo que eu pesquisei Você foi Vou usar no passado Você foi um homem De relações duradouras Namorou Angélica por sete anos Correto? E na sequência A Elaine E já se casou E tal Qual que é o papel? Como que você enxerga a mulher assim? Porque você tem um relacionamento Obviamente a gente enxerga de fora Mas parece que é tudo lindo É lindo Aí Eu te observei com mais afinco Nos últimos tempos Eu olhei aquilo E falei Meu Deus do céu Isso existe De fato É porque Por exemplo Eu estou namorando Eu estou muito apaixonada Mas eu estou no início De uma relação E no caso de você São quantos anos? 22 anos de casada E dois anos de namoro São 24 anos de convivência Com um homem Público Ela também É pública Mas você é mais Com um homem Que tem acesso A diversas mulheres Ao poder Que a mídia confere Apesar de ela ser muito bonita Mas existe um Um assédio No meu modo de ver Posso estar falando bobagem Tá gente? Mas eu acho que existe Um assédio muito grande Das mulheres Em relação a homens Que estão na TV Da forma como você Sempre esteve Enfim E aí? Eu sou apaixonado por ela Continuo muito apaixonado Hoje Eu cheguei Ela estava Comendo algumas coisinhas Assim E tinha um pedaço De algo Que ela gosta muito E eu tinha feito supermercado E eu comprei pra ela Aí eu peguei e falei Você gostou Que eu comprei? Eu comprei pra você? Então assim Eu acho que tudo isso Faz parte do dia a dia Gente, o olho dele brilha Vocês não estão entendendo De você estar assim Eu sempre digo As pessoas falam Qual que é o segredo? Eu não sei se tem segredo Mas eu acho que o primeiro passo Você tem que admirar A pessoa que está com você E você tem que ser admirável Você tem que fazer Eu tenho que fazer Uma forma Que a Helene se admire Fique admirada Com tudo que eu faço Como homem Como pai Como profissional Tudo Então eu tento ser cada vez melhor Pra agradá-la também Pra que ela tenha Uma visão diferenciada Porque assim como você falou Você acha que ela é uma mulher bonita E tal E trabalhando em televisão também Pode ser assediada Então assim A gente não tem ciúme É algo que a gente fala Ah, nunca tivemos É algo assim Mágico Gente, vamos falar mais sobre isso É mágico Eu imagino a coisa Eu já estou passando Não tem nem que imaginar Porque assim E você tem que fazer Eu acho que todos os dias Você tem que Eu digo assim Por exemplo Eu vou te contar algo Que eu contei pra ela agora Há pouco tempo Todo dia Sem exceção Todos os dias Eu vou me deitar Como se ela fosse me desejar Mesmo que não aconteça nada Mas eu estou todos os dias Preparado pra ela Gente Brasil Vamos fazer um corte disso aqui Que eu adorei Mas é verdade Todos os dias Eu tomo dois banhos por dia Um quando eu acordo E outro antes de dormir E todos os dias eu me perfumo E todos os dias eu estou Pronto pra minha esposa Pronto Se ela quiser simplesmente Colocar a cabeça no meu ombro E ela vai pegar algo aconchegante Com perfume que ela gosta De uma forma Bonita Gostosa Mas é isso É o dia a dia Que você faz mesmo Mas eu acho que tem Uma magia entre a gente Meus filhos falam assim Vocês não existem Eles falam assim Vocês não são referência pra ninguém Eles jogam isso na cara Porque eles convivem com os amigos E com os pais E tem muitos pais separados E a gente continua A gente fez uma viagem de férias agora Que não deu pra conciliar Eu até atrasei aqui com você Porque a gente teve um problema De saúde na família Que a gente precisou se ausentar E depois Eu precisei transferir Minha viagem de férias E aí não conheci Porque a gente sempre viaja Sempre os quatro Eu falo assim Enquanto vocês não estiverem casados Vocês são daqui A gente vai fazer tudo junto E aí não dava Porque invadiu o mês de agosto Eles já estão na faculdade Não podiam faltar na faculdade Então sobraram dez dias Em que nós tivemos que ficar Só nós dois juntos Pela primeira vez Assim De viagem A gente sempre teve assim Feriados Que a gente fala Ó vou viajar com a mamãe Só o papai e a mamãe E tal não sei o que Pra um lugar especial Dessa vez vocês vão Desde que eles são pequenos Sempre fizemos uma viagem Só nós dois Mesmo que curta E a viagem de férias Sempre com eles Porque a única chance Que eu tenho De ficar vinte e quatro horas Com os meus filhos Desde a hora que acorda Com todas Todo o dia inteiro Porque você tá na escola Você tá no trabalho E você não convive vinte e quatro horas Sim E nas férias você consegue Conviver vinte e quatro horas Então a gente tem Grandes experiências Nas nossas viagens E dessa vez Fomos só nós dois E foi maravilhoso Foi uma viagem encantadora Mas calma Gente É uma consultoria Tá Brasil Olha Peraí que eu quero entender Uma coisa Mas vocês já tiveram Os momentos De desentendimentos Não é possível A César Para A gente teve um almoço Domingo E a gente tava conversando Aqui com algo paralelo Nossa amiga da casa Passou E falou assim Vocês estão tendo uma DR Eu falei assim A gente nunca teve Ela ficou olhando assim Eu falei E é verdade Não teve crise de sete anos Crise de sete anos Não, mas vocês concordam Em tudo, gente? Não, não A gente A grande A maior parte De todas as vezes Que a gente teve algo Não foi com Objetivo de vida Não foi com Com ciúme Não foi do relacionamento Foi mais com Filhos Questões de resolver Situações dos filhos Educação Criação dos filhos Sempre com o mesmo objetivo Mas as vezes com Visões diferentes Visões diferentes O que é normal Isso tem A gente tem as vezes Por exemplo Tivemos muito Quando a gente Fizemos a casa Decoração Eu queria por um caminho Ela queria por outro Desde a arquitetura Que eu queria o clássico Eu queria o moderno E nos móveis E tudo E a gente fez tudo sozinho Tudo sozinho Então a nossa casa É uma mistura da gente Não tem Não que eu não goste Teve alguns arquitetos Que deram uma soja Faz isso aqui Isso aqui é bacana Isso aqui está Assim Mas a gente não Não transferiu As nossas raízes Nem os nossos Conceitos Daquilo que a gente gosta Para fazer o que está na moda Ou para fazer algo assim Sabe Então a gente tem isso Até hoje A Isabela Fiolentino Falou algo Que a gente nunca tinha reparado Ela falou assim Vocês se chamam de meu bem Que bonito isso E assim Não é intencional Ela fala Meu bem Não sei o que E eu também da mesma forma E a Isabela achou isso Assim diferente Para os dias de hoje Mas a gente tem isso Nunca brigamos Já brigamos No início Mas hoje não No início Tinha um pouco assim Olha Fala mais baixo Eu não estou acostumado Com esse Com esse tom de voz Ou algo assim E tal E também na situação De às vezes De novo Com relação A educação dos filhos A gente sempre teve Tudo foi sempre muito combinado Então um Não tirava o comando do outro Então se Às vezes eles vinham Pedir algo Eu falo assim Sua mãe já falou Já então Eu não posso tirar a autoridade Sua mãe Sua mãe já deu Essa determinação Olha Eu acho que ele tem que Escrever dois livros Agora O primeiro Com as curiosidades Dos bastidores Do mundo da TV E o segundo Como ter um relacionamento Feliz e duradouro O mundo da TV Eu vou fazer um canal De Youtube Chamado Arquivo Pessoal Que é Contando essas histórias Eu estou anotando Anotando tudo já Para eu poder Se não eu esqueço Para poder contar Em vários capítulos Muitas histórias Dos bastidores da TV Que foi um nome Que eu registrei E que eu emprestei Para o Fausto Porque o Fausto Tinha um arquivo Confidencial na Globo E hoje ele tem Um arquivo pessoal Na Band E eu falei Fausto Você tem lá O arquivo A Globo não vai Te dar o nome Mas eu tenho Um que é muito próximo Que eu registrei Para mim Mas que você pode usar Que chama Arquivo Pessoal E ele está usando E eu vou contar Essas histórias Vou contar as histórias Então com o Silvio Tem várias Muitas histórias Com o Silvio Com o Bonnie Com o Newton De todos os bastidores Da televisão Desde que eu comecei Imagina É muita história É muita história E eu preciso contar Para as pessoas E você já tem Então aqui Uma pessoa Que assinará O seu canal E convidará você Para vir aqui novamente Para contar Essas histórias todas Tomara Para finalizar Infelizmente Agora é a hora Que você fala em casa Ah Eu faço três perguntas Certo Para todos aqui E a primeira é Para quem Ou para que Você dá nota zero Eu dou nota zero Eu dou nota zero E dou nota dez Ao mesmo tempo Para o Brasil Eu acho que o Brasil É um país tão gigantesco Tão maravilhoso Com tantas riquezas Que nós poderíamos estar Anos luz na frente Do que nós estamos hoje Oferecendo uma qualidade de vida Melhor Para o povo brasileiro Que é trabalhador Que é criativo Que é solidário Que é incrível Que você não encontra Em outros lugares do mundo Um país que tem riquezas naturais Extraordinárias Que tem uma extensão Territorial gigantesca Que poderia estar melhor Assim como eu amo o Brasil Eu amo todas as qualidades do Brasil Eu condeno tudo O que já aconteceu no passado Com relação aos nossos governantes No passado Que poderiam ter feito mais Pelo nosso povo E a próxima pergunta Seria para quem Você dá nota dez É o Brasil da mesma forma Ou você quer mudar Vamos mudar Eu vou para o ser humano Nota dez Para a minha saudosa mãe Que criou Educou Três filhos sozinha Que foi visionária Porque saiu de uma cidade Do interior Trouxe os filhos para cá Porque ela alimentava O sonho dourado De que uma capital Poderia dar mais oportunidade Para os filhos E foi o que realmente aconteceu E se não fosse ela Com toda a garra Com toda a coragem Com toda a determinação dela Nada tinha acontecido Nem comigo Nem com os meus irmãos E nota dez Para a Elaine também Porque assim Não poderia deixar de falar Ela Eu digo sempre assim Quanto mais eu conheço a Elaine Quanto mais eu convivo com ela Mais eu admiro Ela é extraordinária E eu já passei por momentos difíceis Com saúde Com família E ela se mostrou assim Maior do que eu imaginava Do que ela pudesse ser Gente que lindo isso Gente Até perdi o que eu ia falar A terceira Ah tá Eu tô emocionada Com isso aqui Sujeito Ou predicado Na vida Você prefere o que? Ah é Pergunta difícil Pergunta difícil Alguma precisava ser É o sujeito Por quê? Porque eu acho Que é a essência de tudo Eu acho que com Um bom sujeito Você consegue Maravilhosos predicados Maravilhoso César Você é encantador Ah muito obrigado Imagine Eu não consigo imaginar Alguém falando mal de você Deve ter Deve ter Ah mas não pode Deve ter Você transmite Na TV Nas redes sociais Uma paz Uma calma Uma bondade E conversando aqui com você Nos bastidores E agora Isso só se comprovou pra mim Muito obrigado Que você seja cada vez mais feliz Amém Você Elaine Amém Obrigado Uma próxima oportunidade Os dois poderiam vir aqui Tá bom quando você quiser Quando você quiser E é isso Muito obrigada E eu quero dizer a você assim Eu tenho uma visão de TV E eu vejo você na TV Ai gente repete Pra virar verdade Eu vejo você na TV Eu vejo você na TV Profetize Amém Profetize isso Ó vou chorar Receba Falei eu recebo Porque A gente não sabe Que Deus tem preparado Pra gente na frente E quando a gente crê Quando a gente é Íntimo de Deus Ele tem muito melhor Um mundo Do que aquele Que você imaginou Pra você Tudo que aconteceu Na minha vida É muito melhor Do que eu podia imaginar Sempre Mesmo nas dificuldades Ele sempre Preparou algo melhor Depois Mesmo Percorrendo estradas De terra Na frente Numa bifurcação Ele mostrava o caminho certo Me dava uma estrada Totalmente assaltada Iluminava Iluminava E totalmente Com árvores Flores e frutos E assim vai ser Na sua vida também Pode ter certeza Amém Amém Receba Recebo Uma alegria Estar com você Muito obrigado Pela oportunidade De poder contar Um pouco mais Da minha vida De estar com seus seguidores Com tanta gente Que adora você E ainda bem Que você não fez Nenhuma pergunta difícil De português Muito obrigada Obrigada Gente E esse foi César Filho Que tantas pessoas Já choraram aqui Quem chorou hoje Fui eu Olha só Que me fez chorar Muito obrigada E até Semana que vem Beijo